Olá, alunos! Nós vamos começar agora um novo assunto relacionado aos conceitos de informática. Nós vamos falar sobre redes e internet. E também, claro, entra aqui assuntos como intranet. Então, o assunto agora é redes e internet. Assunto tão importante nas provas de concurso que nos últimos anos aumentaram muito as questões de provas falando sobre internet, falando sobre intranet e também sobre as redes de computadores e os seus componentes. Portanto, é importante que tu saiba que no teu estudo diário, cotidiano, esse assunto redes e internet tomou uma importância maior, inclusive, do que outros assuntos mais tradicionais. Então, é muito importante que no teu estudo tu tenha uma atenção especial a esses conceitos, certo? Bem, vamos começar em primeiro lugar falando sobre o que nós vamos chamar de topologias das redes. Então, para entender uma rede de computador, primeiro nós precisamos entender o seu layout organizacional. O layout organizacional da rede, que é o desenho da rede, é que nós vamos chamar de topologias. Claro que logo tu vai entender melhor um pouquinho isso. Mas, antes de mais nada, entende a ideia do termo topologia vinculado ao estudo das redes de computadores. Topologia, então, é o layout da rede, é o seu desenho organizacional. Primeiro, é importante saber quais são as principais topologias e reconhecer esse desenho organizacional. Acompanha comigo na tela do teu computador. Agora, estou te mostrando aí a topologia estrela, que como o próprio indicativo já diz ali no texto, a topologia estrela é aquela que apresenta um ponto central de conexão. Vou explicar melhor. Imagina que eu tenho, então, diversos computadores conectados aqui na minha rede. E percebe que todos esses computadores, eles estão conectados num mesmo ponto central de conexão, que pode ser um switch, pode ser um hub, quer dizer, um equipamento que permita a conexão de diversos computadores simultaneamente na minha rede. Então, quando a rede forma esse desenho organizacional, forma esse layout, onde existe um equipamento que faz a função de ponto central, de concentrador das diversas conexões da rede, nós vamos dizer que essa topologia se chama estrela. Então, estrela é um exemplo de topologia de rede e tem esse nome justamente porque no seu desenho parece uma estrela, porque os vários computadores conectados nessa rede estão conectados ao mesmo ponto central. Nesse caso, um switch. Estou usando aqui um equipamento que mais tarde nós vamos conversar sobre ele, equipamento chamado switch. Certo? Então, essa é a topologia estrela, repetindo, se chama estrela porque forma um desenho, um layout organizacional com um ponto central. Quer dizer, um equipamento serve de ponto central de conexão entre os diversos computadores dessa rede. Então, todos os computadores aqui estão conectados nesse mesmo equipamento, nesse mesmo ponto central. Essa é a topologia estrela, ok? Beleza. Vamos passar agora para a próxima topologia. A topologia anel, que tem como um dos seus principais padrões um padrão chamado token ring. E a ideia da topologia anel é formar um circuito fechado. Observa a ideia. Por que anel? Porque eu tenho um computador conectado ao outro, conectado ao outro, ao outro, ao outro, ao outro, e esse último conectado ao primeiro. Se tu perceber, nesta topologia de rede, nesse layout organizacional, os computadores estão conectados entre si, formando um circuito fechado. E quando formam um circuito fechado, nós vamos dizer que essa topologia se chama anel. Então, anel é um exemplo de topologia onde os computadores estão conectados entre si nessa rede, formando um circuito fechado. É um conectado ao outro, ao outro, ao outro, ao outro, e aquele último ao primeiro, formando justamente o anel, que é o circuito fechado. Uma das principais formas, um dos principais padrões de topologia anel é uma tecnologia de conexão chamada token ring. Então, se uma prova cobrar o termo token ring, tu já sabe que isso é um identificador, que nós estamos usando uma topologia chamada anel, onde os computadores conectados entre si formam, como eu disse, um circuito fechado. Ok? Bem, vamos evoluir na matéria. Temos mais topologia para estudar. A próxima topologia descrita aí se chama barra ou barramento. Barra ou barramento. É uma tecnologia, vamos fazer a leitura, uma topologia, compartilha um mesmo meio físico linear de transmissão de dados. Nessa topologia em barra ou em barramento, os computadores vão se conectar numa mesma barra, quer dizer, no mesmo meio físico linear de transmissão de dados. Como eu estou te mostrando aqui. Observe, esse computador está conectado no cabo de rede, esse computador está conectado nesse mesmo cabo de rede, esse outro no mesmo cabo de rede, esse outro no mesmo cabo de rede, esse também, esse também. Todos estão conectados no mesmo cabo, na mesma barra, no mesmo barramento, que está funcionando aqui como um meio físico linear de transmissão de dados. Então, quando eu pego, por exemplo, um cabo de rede, e aí eu indico esse cabo de rede como sendo a barra ou o barramento aqui da minha rede. E agora, como eu faço para conectar cada um desses computadores entre si? Eu conecto todos eles nesse mesmo cabo, nessa mesma barra, nesse mesmo meio físico linear de transmissão de dados. Então, barra ou barramento é um exemplo de topologia de rede, onde se utiliza o mesmo meio físico linear de transmissão de dados, que pode ser um cabo de rede. E aí, cada computador que se conecta nessa rede, vai se conectando a essa mesma barra, a esse mesmo barramento. Daí o nome topologia em barra ou barramento. Bem, pessoal, agora que você entendeu que existem várias topologias de rede, nós temos a topologia estrela, temos a topologia anel, temos a topologia em barra ou barramento, isso indica justamente a ideia de layout da rede. É o layout organizacional daquela rede que nós chamamos de topologia, certo? Esse era o primeiro ponto para quem começa a estudar as redes de computadores, identificar que elas possuem topologia, layout organizacional, certo?